Fala meu povo galerístico, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal do Gori, ok, 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 é nóis, então vocês estão aí acompanhando os vídeos do Gori, querido, e nós estamos chegando aqui para trazer para vocês os comentários de hoje no canal do Gori, opa, apertei errado aqui, é você aqui e você aqui, meu querido, então vamos lá, pessoal, esse é o canal do Dr. Gori, que vocês estão vendo na tela de vocês, eu estou com 1.750 e alguma coisa de inscritos, esses daqui são os vídeos do Gori, os mais recentes, é claro, vamos lá, e nós vamos hoje para o vídeo de, tem, aqui ó, rabiscando com o Gori que eu fiz um desenho, esse daqui foi um conselho e esse daqui é lendo comentários do vídeo, dos vídeos, não é dos vídeos, é do vídeo, tá, então vamos mudando de aba, vamos comentar esse vídeo aqui, querido, eu vou deixar essa cara aí, que essa cara está legal, essa cara está legal, então hoje, quarta-feira, nós vamos comentar os comentários do vídeo dos comentários da semana passada, entendeu, nós vamos comentar os comentários dos vídeos da semana passada, querido, vamos lá, o Diogo, rapaz, ele comentou três vezes aqui, ele pôs aqui, você acredita que eu estou para fazer um vídeo desse faz tempo, mas será tudo pelo celular, é apenas, é apenas um celular, acho que ele está falando dos comentários, né, coitados dos nossos ins, ok, ok, ah, coitados dos nossos inscritos, e ele falou aqui, aí depois ele disse que sim, Gori, gostei sim do banner que você fez, tanto que nunca mudei, nem pretendo mudar, foi um presente seu para mim, pois eu não te pedi, você do nada mandou uma mensagem pedindo meu e-mail dizendo que tinha algo para mim devido a isso, eu tenho mais carinho pelo presente, Ê, Diogo, Pantera Negra, velho, cadê, não está separando aqui, está aqui, está aqui, separando o controle, e o Diogo está aqui, e o banner que a gente está falando é isso daí, ó, né, olha, coisa do nariz na câmera, mas não pode, vai, isso tudo bem, esses daqui são os vídeos, gente, tem alguns vídeos que aparecem aqui que não está com a barrinha vermelha, mas é que tem hora, eu estou passando mais tempo em uma outra conta que lá do meu serviço, então não aparece a barrinha vermelha, mas eu tenho visto todos os vídeos, tá bom? É, eu preciso agora deixar pelo menos rodando aqui com a minha conta verdadeira para poder marcar, ou parar de assistir com a outra conta e assistir com a minha conta, né, senão vocês vão pensar que eu não estou vendo os vídeos, eu vi esse daqui, é o último que ele colocou. Voltando para cá, temos aqui embaixo o Leandro Ferreira Bonecos, que está falando desta luva do Gore, que só tem uma, a outra eu não achei ainda, essa luvinha te entrega, hein, ok, ok, ok. Cara, se precisar fazer uma live na rádio, estilo as primeiras, que nós pedíamos músicas, era muita hora, abraço, abestado, esse é o nosso querido Leandro Ferreira Bonecos. Aqui ele está com uma cara nova, né, é, aqui ele estava mais ou menos, agora está estragado para caramba, ai meu Deus do céu, olha o Homester de Brinquedo, agradecendo o canal Drinks e Sabores lá do Negócio da Caneca, e esse daqui do Coringa eu vi, por que que não está vermelho aqui se eu vi esse negócio? Esse YouTube está marcando, hein, ou falando nisso eu tenho uma balança dessa, alguém quer comprar uma balança dessa daqui, ó, eu tenho uma balança dessa, deixa eu ver se vai coisar, ih, propaganda, propaganda, pode deixar a propaganda, vou deixar a propaganda aqui, como o meu vídeo está coisado aqui, acho que não vai dar trabalho não. Olha, mas eu vou pular aqui, viu, porque é coisado, só para mostrar a balança, eu tenho, cadê a balança? Aqui, eu tenho uma balança dessa, Leandro, eu queria vender ela, quanto será que vale uma balança dessa? Ai, caramba, eu vou vender uma balança, eu vender uma balança para o Leandro. Vamos lá, quem é o próximo? Nilce de Beartes. Olá, amigo, muito bom o seu trabalho, gostei, nossa, saudades da Thelma também, Pantera é gente boa, fica com Deus, amigo. Então vamos lá ver o canal da Nilce de Beartes, trailer Vem Conhecer com 55 segundos. Ah, não, eu gosto de vir aqui, ó. Nos vídeos da Nilce de Beartes, querida, bastante vídeos, deixa eu ver aqui. Faxina, escola bíblica, youtuber, collab, eu não sei porque que esse negócio está vermelho, hein? Pelo menos a Nilce, o dia que ela comentou aqui, eu vim aqui, eu vi os dez primeiros vídeos aqui, eu vi. Falei, eu vou ver os outros depois, deixar rodando, aí eu volto para comentar, né? Ai, é jabuticaba, fazendo geléia de jabuticaba. Mas essa é a nossa querida Nilce de Beartes. O próximo comentário é da Ingrid Monte, do Clube da Monte. Oi, meu querido Gori, estava com saudades de ver seus vídeos, beijos e tudo de bom para você. Ela aqui só tem um vídeo, tá? Eu cliquei aqui, ó, só aparece um vídeo. Ingrid Monte, apresentação e vinheta do canal. Três semanas, mas aí ela não pôs mais nada aqui, né? Ela não postou mais coisas. Mas a Ingrid tá aqui com esse sorriso querido, imenso, bonito. Ingrid! O celular quase não treme, mas tá bom. Olha, eu vou mandar um alô para a Ingrid também, que a Ingrid tá ouvindo meu programa lá na rádio. Ingrid, obrigado, viu, querida? Muito obrigado, Ingrid. Aqui temos o novo Diogo Pantera Negra. Miss Bolinha está devendo... É verdade, é que eu cobro ela, viu, Diogo? Eu cobro a Miss Bolinha, mas tá coisado o negócio. O Tá Genial PT, faz tempo que não fazia vlogs, amigão, abraços. Aqui está o canal, o novo canal Tá Genial PT. Novo canal Tá Genial PT. Deixa eu ver, 45... É, esses daqui você tem que deixar rodando, porque se você não pegar na hora, live, gente, é complicado. É 45 minutos, 34, 41. Esse daqui tem dois e pouco, gente. Ah, esse daqui acho que ele tentou, mas depois ele abandonou. E o computador dele é bom, hein, que aí eu falava... Ah, o que eu vi? Eu tava vendo outro dia aqui. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, não é nesse canal que tá o filme, ô menino PT? É, eu vi, eu tava vendo isso daqui. Falar nisso, eu vi até quase no final, aí depois eu tive que parar e eu não voltei. É, que parte que eu vi, hein? Eu vi numa parte que ela foi roubar... Ah, tá. Eu vi até a parte que ela foi lá no cassino ver como é que fazia, como é que eram as câmeras, esses negócios. Aí depois eu parei e depois eu vou voltar lá pra acabar de assistir o filme do Cassino Royale. Opa, cadê aqui? Uma parâmetro da Genial PT. Agora, é nóis, amigo. Tenho ido no seu trabalho, hein, nego velho? Claro, a filha Dex. É, você achei aqui no último, meu querido. Tá aqui, o canal da filha Dex. E eu não sei por que que não tá vermelho os negócios... Aqui tá vermelho... Não tá vermelho, não. Mas por que que não tá vermelho esses negócios? Bom, esse daqui eu deixei rodando. Esse daqui eu não vi porque eu já tinha visto... É, eu já tinha passado. Então, quando passa, é meio complicado a gente ver. A gente deixa rodando e comenta pelo menos um trecho pra pessoa ver que a gente tá coisado. Mas eu não tô entendendo por que que não tá vermelho os negócios aqui, viu? É, deixa eu ver. Não adianta atualizar, né? Vou atualizar aqui pra ver. Não, não adianta. Eu tenho que ver o que que tá pegando. Esse daqui eu tenho, esse daqui eu não vi. 18 horas. Cumprindo e fazendo o seu querer. Esse daqui eu vi, ó. Inteiro. Da monetização ao seu alcance. Esse aqui. Essas lives, se eu não ver na hora, é complicado ver. Depois eu deixo só rodando. Mas ele aqui não tá vermelho. Então, divulgando campanha ELA. Esclerose lateral. É, como é que é? A miotrófica. Doença rara. É isso. Tudo aí. Esse, então, é o canal do Afiliadex. Cadê? Paramos no Afiliadex? Cadê o Afiliadex? Aqui tem a Thelma Keshima. Mas a Thelma Keshima não tem nada. A Thelma Keshima tá coisada. Tem só a cara da Thelma Keshima aqui, ó. A cara da Thelma Keshima. Linda, maravilhosa. Ai, Thelma. Estamos com saudades. Minha japonesinha preferida. Mas tudo bem. Quando você voltar. Ok, ok. Não tenho canal. Mas vira e mexe e apareço. É isso daí. E essa daqui é a Maria de Fátima Martim. Gostei do Maricota. A Maricota. A Maria de Fátima Martim. Também não tem vídeo. Mas tá aqui ela. A Maria de Fátima Martim. Que acompanha alguns programas que a gente tem no SEAC. E ela sempre acompanha também o Trampo do Gori. Quem que tá chegando aqui? Esse quadro vai pegar. Adorei. Nirso Sukita. É, Nirso, velho. O nosso Nirso vermelho. O Nirso ruivo, né? Vermelho. Ele é ruivo. Tá vendo? Então, do Nirso também não tá coisado. Mas acho que o do Nirso... Cadê? Qual foi o último que eu vi do Nirso? Narradores do que eu vi... É, eu tenho que parar de ver. Porque à noite eu tô na rádio. Não dá pra sair da conta da rádio e ver com a minha. Então, muitos vídeos eu tô vendo com a conta da rádio. E alguns aqui com a conta do SEAC. Mas, enfim. Eu preciso dar uma atualizada nas ideias do Nirso. O Nirso sempre põe de manhã, tá? Ele chega... Acho que ele chega no serviço, alguma coisa. Aí ele coloca lá. Ele tem mil e quinhentos e poucos inscritos. É a mesma coisa que eu, Nirso. Tamo junto, Nirso, querido. É nóis, filhote. E quem aqui... O Rick Brandão. Ok, ok. Tô por aqui. Rick Brandão. Ricardo Brandão. Vídeos semanais. Conteúdo livre. Conteúdo livre para menores de todos os anos. O Rick Brandão. Agora, o Rick... O Rick, que foi... Qual foi o último vídeo que eu vi? Eu vi um... Tem um negócio de uma piscina aqui? Não. Não é um negócio de piscina? Casa da praia? Deixa eu ver. Foi esse que eu acho que eu vi. Com a conta da rádio. Depois eu não... 6, 6, 5, 5... Não. Eu não vi porque faz esse tempo que eu não... Que eu não tenho entrado. Cadê o vídeo? O negócio da praia? Aqui é esse daqui. 4 semanas. Não, mas não foi esse último que eu vi. Da praia? Sopa de morcego. O do youtubers. O filia. Não. Teve um outro. Ah, esse daqui. Praia grande. É, esse daqui. 2 semanas. Aí eu preciso entrar em dia com os vídeos do nosso querido Rick Brandão. Querido. E nós paramos aqui na Maria de Fátima Martim, que comentou aqui coisa. E estamos aí. E esse é o canal do Dr. Gore. E nós vamos ficando por aqui, porque vocês já viram tudo que tinham que ver. Eu já li os comentários. Já mandei salves pra vocês. E nós vamos ficando por aqui. Acesse aí o youtube.com.br Dr. Gore. Ou siga nas redes sociais. Dr. Arroba Dr. Underline Gore. Esse é o canal do Dr. Gore. E eu quero deixar pra vocês aí, pedir pra vocês deixar o like, deixar o comentário, pra vocês deixar um dislike, deixar aí uma coisa. E coisar com o nosso negócio. E nós voltamos semana que vem. Esse vídeo ele ficou meio longo, mas é o seguinte, é porque nós lemos os comentários e tal. Se você comentar nesse vídeo dessa semana, aí você vai ver. E a semana que vem, deixa eu abaixar esse negócio aqui, deixa eu jogar ele aqui embaixo, aí fica aí bonito, querido. E depois você vai ter o seu comentário lido aqui no nosso canal. Beleza? Então eu vou deixar aqui, cadê é onde põe? Deixa eu mudar aqui pra a página de vídeos finais. Vai aparecer dois vídeos aí. Se quiser assistir algum dos dois, você assiste. Se não, você abafa. E se você clicar aí na minha carinha, nessa redondinha aí, você vai se inscrever no nosso canal. Ok? 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 A semana que vem estaremos de volta. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!